As novinha lá no baile, tão todas indiscretas Mexendo a bunda, balança os cabelos e vai mostrando a perereca Mexendo a bunda, balança os cabelos e vai mostrando a perereca As novinha quando chegam, elas logo é sensação Chegam de vestido curto, me matando de tesão Ó novinha, eu fico louco quando desce até o chão Se você mexer comigo, vai ter que dar atenção As novinha lá no baile, tão todas indiscretas Mexendo a bunda, balança os cabelos e vai mostrando a perereca As novinha lá no baile, tão todas indiscretas Mexendo a bunda, balança os cabelos e vai mostrando a perereca As novinha quando chegam, elas logo é sensação Chegam de vestido curto, me matando de tesão Ó novinha, eu fico louco quando desce até o chão Se você mexer comigo, vai ter que dar atenção As novinha lá no baile, tão todas indiscretas Por que Mandrake? Mexendo a bunda, balança os cabelos e vai mostrando a perereca Mexendo a bunda, balança os cabelos e vai mostrando a perereca DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Eu fico louco quando desce até o chão Se você mexer comigo vai ter que dar atenção A novinha lá no bairro